Deixa essas experiências negativas no passado com gratidão, tá? Nada de ficar com raiva. Lembra, tá, vai ficar com o passado aí, mas eu, nossa, eu tenho uma raiva do meu pai, ou eu tenho uma raiva da minha mãe, eu não sei o quê. Por quê, gente? Se você ficar com o sentimento de raiva tentando esquecer, o sentimento de raiva vai te acompanhar. Ele vai continuar com você. Então você deve reconhecer o que aconteceu e agradecer, tá? Porque nada é em vão, tudo serve de aprendizado. Às vezes você pode pensar que seus pais não foram os pais que você gostaria de ter tido, né? Mas, assim, que teve algumas experiências dolorosas, a gente sabe, né? Que tem vários casos aí de crianças, de tantas situações difíceis mesmo. Mas foi o que você viveu, entendeu? Faz parte da sua história. Isso ninguém vai poder tirar, ninguém vai poder mudar. Então agradece, tá? Reconhece que você viveu isso. Foi porque você precisava de viver. Tá? Então faça com que tudo isso que você passou não seja em vão. Seja pra você ser uma pessoa ainda melhor. Ser uma pessoa, se isso é algum fantasma que fica ali meio que te perseguindo, sabe? Usa isso pra um lado positivo na sua vida. Pra que você seja uma pessoa muito mais fortalecida do que às vezes outras pessoas que tiveram uma infância muito tranquila. Então aproveita isso. A gente, quando a gente agradece, as coisas acontecem, né gente? Cresce, né? O que a gente agradece, cresce. Então agradece as coisas positivas. Ah, mas, ai, minha vida não teve nada. Não teve porque você não tá exercendo a gratidão. A partir do momento que você começa a focar nas coisas que você é grata, você vai perceber que aquilo ali, a gratidão tá mais presente na sua vida mais do que tudo. Entendeu? A bênção, né? Quero dizer, as bênçãos que você recebe, elas estão mais presentes na sua vida do que tudo. Mais do que o ruim, tá? Por tudo que você viveu, tá? Então assim, tenha apenas no seu coração gratidão, tá ok? Porque você recebeu algo, você tem algo aí. Então seja grato por isso, tá? Isso já vai trazer um alívio pra você. Isso vai fazer com que você já respire melhor, entendeu? Seja grato por tudo que você já viveu, né? Então, essas coisas, quando a gente se torna grato, né? Por tudo que a gente vivenciou, isso faz com que a nossa vida... Quando a gente não é grato, isso faz com que a nossa vida não flua, tá gente? Aí você não consegue soltar, você não consegue fluir, tá? Aí você fica preso nas mágoas, nas dores do passado. Então gente, o que que é um ponto principal que a gente tem que entender? Que toda dor e todo sofrimento é uma ilusão criada pela nossa mente, tá? Então, o que que faz uma pessoa ficar presa num sentimento de dor, sentimento de sofrimento, de mágoas, raiva? É o ego puro daquela pessoa, né? A vitimização, gente, é o ego da pessoa, né? A pessoa que se coloca como injustiçada também, ah, minha vida foi sempre difícil, ah, tudo de ruim aconteceu comigo, ah, não sei o que, na minha casa era assim, assim, assado, sabe? Se vitimizando, se sentindo injustiçada, né? Então isso fica criando um monte de dificuldades na vida da pessoa, né? Então ela sai do fluxo, da leveza e a naturalidade da vida pra entrar num fluxo de escassez, num fluxo que não flui, que não é nem fluxo, deixa de estar no fluxo, né? Então assim, solta essa ilusão, tá gente? Que você deveria ter tido uma história diferente, não existe esse... Você mudar o que passou, esquece isso, tá? Não foca sua energia nisso, o que passou, passou, passado é passado, gente. Então assim, é isso que fica fazendo você sofrer, é isso que traz doenças pro corpo físico, tá? É isso que traz desequilíbrios emocionais na pessoa, a pessoa ficar imaginando uma coisa que não tem como mudar, uma história diferente que não tem como ser construída, se ela já passou, passou, igual eu falei, coloca na peneira, o que que dá pra aproveitar disso aqui, isso, isso e isso, beleza, é isso que eu vou usar pro meu aprendizado, pro meu crescimento. E pronto, passou, deixa vir, deixa fluir, né? Porque essas coisas que fazem a vida da gente parar. Então assim, não adianta que você dizer, ah, eu não consigo soltar, ah, eu não consigo perdoar. Gente, soltar, perdoar é uma decisão que você tem que tomar. Ou você quer que a sua vida não flua? Você quer continuar sempre do mesmo jeito? Você quer uma vida empacada? Uma vida que não vai pra frente? Porque você não quer soltar as vivências do passado? Porque você não quer perdoar? Isso aí é uma decisão que é só você que pode tomar. Não, eu decido. Vai ser de uma hora pra outra? Não. Tem coisas que vão. Mas isso vai depender de cada pessoa, vai depender de cada situação. Mas o importante é você dar os primeiros passos pra isso acontecer na sua vida. Entendeu? Ou você vai querer ficar carregando esse peso aí na sua mochila? Sempre com aquela carinha, às vezes, de vítima da vida, ou da pessoa injustiçada, que as pessoas olham pra você ver, sabe? Aquele sofrimento, aquela coisa. Não, vão virar essa chave, vão mudar isso. Entendeu? Vamos deixar as coisas fluírem. O que passou, passou. Agora em diante você tá pronta pra receber as coisas boas e vivenciar o diferente. Então, assim, pega esse pacote ruim de vivências negativas, entrega pra vida, toma vida, isso pra você. Entendeu? Com toda gratidão. Obrigada por todo aprendizado que esse pacote de dor gerou em mim. Mas não quero mais isso comigo. Não vou carregar mais essa pedra. Entendeu? Então, assim, é preciso desapegar. Tá, gente? Isso vai fazer com que você libere o seu caminho. Entendeu? Olha que mágico. Que bacana. E, às vezes, a gente não para pra pensar nessas coisas. A gente vai no fluxo. E aí a gente vê que as coisas não fluem na vida da gente. A gente fica sem entender por quê. Nossa, eu me esforço tanto, eu estudo tanto, eu busco tanto. Eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa correta, de bem. Mas e essas coisas que você tá carregando? E essas vivências negativas, que você tá sempre remoendo elas, ou tá justificando as situações de errado da sua vida. Você colocando culpa em outra pessoa. Ou toda hora você fica recordando e reforçando todas as suas experiências negativas na vida. Isso, gente, se empaca qualquer ser humano, qualquer vida. Entendeu? Se você quer mudanças dentro da sua casa, mude você primeiro. Você vai ver, gente. É como mágica as coisas acontecerem. Vocês vão ver milagres acontecendo dentro da sua casa. E isso, gente, olha, eu falo de carteirinha. Então, mude você primeiro. Você tem controle sobre você. Você tem o seu livre-arbítrio. Então, use ele a favor de todos. Mas mude você. Se as coisas na sua casa estão assim, assadas, estão, não sei o que, e você não tá gostando. Então, muda você. Entendeu? Uma outra coisa que é muito importante a gente entender. Que coisas difíceis podem acontecer na nossa vida. Tá? Problemas. Problemas. Situações aparentemente desafiadoras. Isso pode acontecer. Tá? É... E não é na vida só suas, não. Na vida de todo mundo. De todo ser. Tá? Todo ser humano pode passar por isso. Mas aí, gente, vocês já perceberam que quando a gente não desespera, a gente fica mais na fé. A gente fica mais centrado na nossa. Mais uma energia positiva. As coisas começam a se ajeitar. Tá? Um recurso vem. Uma pessoa vem e te ajuda. Entendeu? De repente, você tem uma ideia. Aquilo ali já começa a ficar mais leve pra você. Tá? Então, o importante é você sempre reconhecer o quanto que você é abençoada. Entendeu? Então, quando você sentir isso, né? Na sua vida, ela vai ficar mais leve. Quando você perceber que você é abençoada, as coisas ficam mais leves. Tá? Por quê, gente? Porque a leveza, ela tá na alma da gente. Isso faz parte do ser humano. E quando você tá com a sua alma leve, você atrai situações leves pra você. O que antes te deixava desesperada, você agora já enfrenta com muita mais tranquilidade. Não. A situação tá desafiadora, mas vai passar. Tal coisa vai acontecer. Logo, logo, tudo tá tranquilo. Eu já sei como é que é. Tem esse momento, primeiro momento, esse turbilhão. Depois as coisas vão se ajeitando. Não é assim que as coisas acontecem? Então, não adianta, tá? Ficar naquela agonia.